Primeiro ponto, Fabinho, vamos lá, o que é melhor hoje, você usar o Uber, metrô, fazer esse tipo de situação, porque cara, o cara que usa ônibus é porque ele não tem escapatória, tô de ônibus, não tem como, mas tem cara que usa o Uber e fala assim, caramba, tô gastando 1.200 reais de Uber por mês, tô gastando 1.000 reais de Uber por mês, tô gastando 1.500 reais de Uber por mês, será que valeria a pena eu ter o carro, pelo menos eu tenho o patrimônio? Você consegue fazer um estudo pra explicar pras pessoas se o Uber vale a pena? Porque tem um amigo meu, que tem bons salários, e o cara não quer carro, ele fala, não Renato, eu uso o Uber mesmo. Cara, carro é IPVA, é seguro, eu saio pros lugares, eu tenho que pagar estacionamento, se eu for pra um restaurante, pra algum lugar, existe essa lógica, esse cálculo, esse raciocínio? Existe, inclusive, eu separei vários presentes aqui, e um deles é essa planilha. Todos esses, tem a melhor escolha pra você. O Gu, tá com ela? Tá com todas. A gente vai fazer agora do Uber. Uber versus financiamento de carro. Isso, o último, tá aí, financiar carro, isso. Olha só que legal. Vamos lá. Bota na tela pro pessoal, tá? Tá bom. Você consegue ampliar aqui? Ali, ó. Você pode fazer esse teste aqui. Explica primeiro a planilha, e qual é a tua linha de raciocínio, Fabinho. Pode subir um pouquinho aqui, Gu, por favor? Subiu um pouco a planilha. Perfeito. Qual que é a linha de raciocínio aqui? Primeiro, o valor do carro, a entrada, e o valor que eu vou financiar. A taxa de juros que eu vou pagar, a parcela. E ali, quanto que vai sair o carro? Por exemplo, nesse exemplo, o carro de 100 mil, o financiar 80 mil em 60 vezes, taxa de 2.20, o total do carro vai ser 164 mil reais. Então tá, vamos lá, então. Digamos que o cara opte por comprar um carro de 100 mil reais, que é um carro novo, popular, certo? 100 mil reais. Ele só tem 20 mil de entrada, vai financiar 80 mil, conseguiu uma boa taxa de juros, 2.2, uma taxa competitiva, pra esse volume financiado. E vai parcelar em 60 meses. O valor da parcela vai ficar 2.414. O total pago desse carro, esse carro de 100 mil, ele vai pra 164.853,11 reais. Só que ele tem uma depreciação, né? Você tira o carro da loja, depois de 60 meses, esse carro vale 35% a menos. Perfeito. Então, daqui 60 meses, ou seja, daqui 5 anos, esse bem, esse patrimônio, vale 65 mil reais do de hoje, tá? De hoje. Então, você literalmente tem a aquisição de um bem que vai se desvalorizar ao ponto de não valer nem mais o valor do carro. Perfeito. E aí tem os custos, o IPVA de 4%, o seguro do carro, 5% é a média, de manutenção de 1%. E ali, eu jogo pelos anos, 5 anos pagando IPVA, 5 anos pagando seguro. Ou seja, o gasto mais o custo, esse carro em 5 anos vai sair 214 mil reais. 214 mil reais é o valor desse carro em 5 anos? Você vai pagar 214 mil e vai ter na sua mão um bem de 65 mil. Tá. Então tá bom. Então é um carro, ele vai valer 65 mil reais. E pra você manter esse carro por esse período inteiro, já que você financiou, ele custará 214 mil reais. Perfeito. Quanto custaria isso de Uber se o cara gastasse mil reais por mês de Uber? Aqui, se ele gastar mil reais por mês de Uber, o que acontece? Se ele tem, qual que é a lógica aqui? Se ele consegue pagar uma parcela de 2.414, ele consegue gastar mil reais com Uber e o restante ele aporta, 1.414. Tá. Então a linha de raciocínio é, bom, eu decidi não comprar o carro. Logo, eu vou pegar a prestação que eu pagaria do carro de 2.400 e vou gastar os mil reais de Uber, porque eu não quero andar de ônibus, então eu vou fazer tudo de Uber, e vou pegar 1.400 e aplicar. Qual a aplicação que você colocou aí, o Fabinho? Isso aqui é um CDB que paga 100% do CDI, o básico. Mais simples de tudo. Básico, pegando a média histórica, que vai dar 0,85 ao mês. Média histórica, pra não precisar correr muito risco. No quinto ano, você vai ter acumulado 208 mil reais. E aí a gente faz o comparativo, se descer um pouco, ali já calcula até a diferença. Ou em 5 anos você vai ter 208 mil reais, ou você vai ter um carro de 65 mil, a escolha é sua. Que planilha legal, gente. 143 mil. E aí você adapta de acordo com a realidade. Ah, eu moro um pouco mais longe, vou gastar mais Uber. Então coloca lá, 2 mil reais de Uber. Vamos lá, digamos que o cara gaste, por exemplo, vai, sobe lá. Sobe. Digamos que o cara gaste, por exemplo, 1.500 reais de Uber. Já diminui bastante o investimento. Não, não. Tudo bem. Mesmo assim fica muito à frente. E aí, de acordo com a sua realidade, porque o que a gente quer trazer aqui, cada realidade é diferente. Mas você concorda comigo numa coisa? Vamos lá. Aqui você só levou em consideração a prestação do carro. Não é verdade? Sim. Só a prestação do carro. Você ainda mantém 169 mil guardados. Sobe. Um pouquinho. 104 mil guardou. Por que essa linha de raciocínio? Agora vamos explicar pra você. Essa linha de raciocínio tem uma base. Entender se é o momento certo pra você comprar um carro. Pra você comprar um carro, você tem duas situações. Primeiro, o desejo de ter o seu carro, de poder levar a tua gata no teu carro, de final de semana, poder curtir teu carro, lavar seu carro. Quanto a isso, amigão, isso é indiscutível. Porque aí é um desejo seu, é um sonho seu. E a gente trabalha pra realizar sonho. Mas digamos que não. O teu foco principal, hoje, quando jovem, ou até adulto, teu foco principal é poder construir renda. Construir renda. Talvez você olhe e fale assim, friamente, cara, não vale a pena comprar um carro agora. Vou baixar o aplicativo no meu celular, vou utilizar o Uber. É o mesmo padrão de qualidade de um carro? Lógico que não. O carro você bate na chave e vai. O carro, às vezes, seu é mais tratado, mais cheirosinho, mais limpinho. O Uber, você precisa esperar, às vezes, 10, 15, 20 minutos pra esperar um Uber. Às vezes, o motorista do Uber não é aquele atendimento que você realmente merecia pela prestação de serviço. Mas, você não tá andando de ônibus. Mas, você não tá pegando fila no metrô. Mas, se você tomar um drinkzinho, você não tem problema de ser pego numa blitz. Mas, se passar num farol vermelho, você não paga multa. Mas, se o carro quebrar no meio da rua, isso não é um problema seu. Você vai pegar outro Uber e nem vai pagar aquela corrida. e você vai guardar 170 mil reais. E aí, você começa a ter renda. Por isso que o tema de hoje era vamos conversar. Então, essa planilha aqui, o Fábio vai deixar depois disponível o link dessa planilha no Instagram dele. Então, depois vocês vão lá no Instagram do Fábio. Eu vou passar aqui depois o Instagram do Fábio pra vocês seguirem. E aí, lá na planilha, você vai clicar no link e você vai ter acesso a planilha pra você poder fazer. Legal? Show de bola. E é fácil. Só preencher os dados em amarelo com a sua realidade. Preencheu os dados em amarelo. A taxa que eu consegui, o valor que eu quero financiar, tá ali. Todos os preenchimentos em amarelo e você vai fazer a sua conta. tchau. E aí, Obrigado.